A paz de Deus aí a todos, na aulinha de hoje eu vou ensinar, já ensinei essa pimentinha, tá aí no meu canal Pintando com Alegria no YouTube, todo dia tem aula, e eu vou ensinar você aqui a fazer uma rosinha sem riscar, ó, o que é que você faz? Só essa bola meio ovalada, certo? Só isso, e aí você já pega o seu pincel, o pincel que você vai preencher, ou pode ser até um pituar, pode ser um pituar, tá bom? Vou pegar aqui a cor rosa, rosa normal, ou pode ser rosa pink, pego o pituar e venho circulando, ó, quando eu chego perto do final, eu vou apenas esfumando, ó, olha lá, simples assim, agora você vai pegar um tom acima do rosa, pra você dar tonalidade, dar tom sobre tom, fazer o degradê das cores, para os tons de rosa, eu indico o púrpura, e aí você vem, ó, faz uma boquinha, ó, faz essa boquinha, e vem aqui na cintura, tá certo? volta lá, e dá aquela mesclada, gente, ó, tá vendo? E tá feito aí quase a nossa rosa, você vê que ela já tá pegando forma, você vai pegar um pincel, ó, castelo, número 12, já lixadinho, já compra ele assim, já vende ela assim, tá? Ó, e aí você vem, gente, o que você fizer de um lado, você vai fazer do outro, tinta na ponta do pincel, ó, eu venho desse lado, passando um pouquinho do meu risco, ó, puxo o excesso para dentro, tinta do outro lado, ó, passa um pouquinho e vem, ó, jogando para a ponta das bocas, tinta na ponta do pincel, eu venho agora, ó, o arco para um lado, ó, o arco é mais alto de todos, tá? E arco para o outro lado, ó, excesso para baixo, tá certo? E o que é que eu vou fazer agora? Tintinha na ponta, eu venho aqui, ó, para um lado, para o outro, mais um pouquinho de tinta na ponta, gente, você vai fazer agora esse círculo, ó, uma, duas e outra aqui subindo, ó, já vai tirando o excesso, agora vamos fazer o outro lado, tá bom? Mais duas do outro lado, ó, uma, duas, esse excesso que sobrar, você já vai utilizar, ó, ó, tá vendo aqui que eu já estou utilizando ele para fazer aquele copinho da rosa, tá vendo? Eu venho pegando aqui o excesso e vou limpando, tá vendo aí? E agora a gente vai formar pétalas de um lado e do outro, ó, pego aqui e venho, ó, abaixo, né? Abaixo do copinho e jogo o excesso para dentro. Tinta na ponta, eu venho e puxo, ó. E aí você vai para o outro lado, vem aqui, passa sempre um pouquinho do risco, tá certo? E puxa aqui o pezinho dela, excesso, você vai varrer para dentro, tá ok? E aí vamos já, outro lado, ó, passa um pouquinho do risco e venho, né? Venho seguindo, ó, vem o pezinho, ó, não emenda pé com pé, tá vendo? Um por cima, um por baixo, senão fica aquele igual o maracujá, né, gente? Então não pode, igual um chuchu com o pessoal de repolho, né, gente? Ó, tá vendo? E aí você vai olhando se ainda dá para fazer outra aqui ou se não, você faz só a última de baixo, gente, ó, um pouquinho do branco, dá aquela mescladinha, ó. Olha aí, gente, a nossa rosinha cor de rosa. Chega aqui dentro, pincel, filetezinho, coloca uns pontinhos de branco. Olha aí, mais uma aulinha para vocês. Gostaram dessa aulinha de rosas? Querem que eu faça outras aulinhas assim com rosas de outros tons? Não esquece de curtir, gente, tá bom? Comentar, deixar seu comentário. Não esquece de assistir minhas aulas no YouTube, Pintando com Alegria. Deus abençoe e ora a Deus por mim.